Eu nasci no interior Com a chuva que desava forte Lá pelo norte faz inundação Vem as águas que saem dos meus olhos Vão inundar meu pobre Coração Vem as águas que saem dos meus olhos Vão inundar meu pobre coração Hoje vivo na cidade assim Como a lavoura que nem pulouro Saltou a chuva e ela foi no chão O sol queimando e tudo esturricou Saltou a chuva e ela foi no chão O sol queimando e tudo esturricou Também no dia que eu voltar pra lá Vou festejar com tanta animação Minhas noites vão ser tão bonitas Bonitas noites lá no meu sertão E as minhas noites vão ser tão bonitas Bonitas noites lá no meu sertão Eu nasci no interior Foi sim, senhor, lá que me criei Saí de lá, deixei minha famia Não se avaliu, quanto já chorei Saí de lá, deixei minha famia Não se avaliu, quanto já chorei Como a chuva que pisava fora Com a chuva que pisava fora Eu기가 Petro